Coronel Antônio Bento Faltou pouco pra virar Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanconeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenunes pra tocar Neste dia bodocó Faltou pouco pra virar Todo mundo que mora por ali Neste dia não podia resistir Quando via o toque do piano Rebolava, saia requebrando A Tese Macaxeira que era o noivo Dançou a noite inteira sem parar Que é costume de todos que se casam Fica doido pra festa se acabar Coronel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Juliana Ele não quis sanconeiro Foi pro Rio de Janeiro Convidou o Berenunes pra tocar Mas este dia bodocó Falta pouco pra virar 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 It's really reality A Tese Macaxeira You Legenda por Sônia Ruberti